Eu estou muito animado para conhecer a doutora Li hoje, mas estou meio ansioso em mostrar o meu problema para ela por causa da área onde ele fica. Olá, como vai você? Eu estou bem envergonhado e constrangido. Não sei como ela vai reagir. Você pode se sentar aqui, a doutora Li já vem. Ok, obrigado. De nada. Se eu conseguir remover isso hoje, minha vida vai mudar drasticamente. Vai ser uma grande mudança. Oi, Rayvon. Esse é o seu nome? Sim, senhora. Oi, como vai? Eu sou a Sandra. Oi, doutora. Muito prazer. Fala, por que veio até aqui? Bom, tem um crescimento anormal na minha perna. Tem? Então está escondendo de mim, porque eu não estou vendo nada aí. Não, não. Está escondido. Sei, escondido. Agora me fala, há quanto tempo você tem isso? Está fazendo um ano agora. Um ano? Ok, não é muito tempo. Não, não. Então vamos dar uma olhada, né? Ok. Então você pode levantar? Tá bem. Fica de pé pra mim. Levanta isso. Ok. Parece que é um show. O que está acontecendo? Por que precisa... Ai, meu Deus. Eu... Estou vendo. Tem certeza de que não é parte do seu corpo? Rayvon tem um caroço localizado em um lugar bem infeliz. Está pendurado na pele, na parte superior da perna, perto de onde a perna se une ao torso. Então, parece até um testículo. Mas age como um testículo, encolhe quando fica frio ou fica roxo, qualquer coisa do tipo. Não, senhora. Ele fica... Nada? Ele é independente de qualquer outra parte? Sim, senhora. Ele fica sempre igual? Mas ele está crescendo rapidinho, né? Tem certeza que só tem um ano? Só tem um ano mesmo? Sim, senhora. Eu posso tocar? Sim, senhora. É, essa coisa é bem molinha, né? Sim, senhora. Minha reação inicial com o Rayvon foi... Uau! Porque quando alguém me diz que tem um tumor na perna, não é bem isso que eu espero. No começo, eu fiquei surpresa. Pensei que estava olhando para a coisa errada. É mais incomum ver um tumor desse tamanho nessa área, porque eu pensaria que a maioria das pessoas não deixaria crescer tanto, porque realmente afeta a capacidade de uma vida normal. Acho que o bom é que ele está pendurado por um pequeno talo. É o que chamamos de pediculado. Acho que deve atrapalhar um pouquinho, né? Sim, senhora. É, ok. Quando eu mostrei para a doutora Lee, eu estava nervoso, ansioso, tudo ao mesmo tempo. Mas como ela fez algumas piadas, me deixou bem mais à vontade. O que eu estou pensando é que, às vezes, você pode ter uma coisa chamada lipoma em seu corpo. Mas, às vezes, quando fica superficial, ele cresce muito e meio que se separa. Aí fica mais pele e acaba pendurado desse jeito. Isso é um pouco diferente do lipoma comum, porque parece que o caroço do Rayvon começou como uma grande dobra de pele que foi preenchida com gordura. Então, pode ser que uma bolha de gordura encapsulada que se destaca, mas uma coisa que cresce assim tem que ter células de gordura. Acho que seria muito bom você se livrar disso. Sim, senhora. Eu acho que seria legal e ficaria feliz. Um dos maiores desafios aqui é a posição. Onde está agora? Aqui? É isso? Está bem aqui. Me deixa ver. É. Eu preciso que ele fique em uma posição confortável para que eu tenha acesso total à área. Eu não quero acessar outras áreas por perto, eu só quero acessar essa área. Sobe mais um pouquinho, eu acho que vai ser melhor. Está nos submundos do nosso corpo. Está no que chamamos de cantinho. Se colocar uma almofada por baixo das nádegas, ajuda a levantar um pouco os quadris. Hum, toquei. Ui, acho que ficou alto demais. Está doendo as costas? Está bom assim? Beleza? Ah, eu acho que... Posso levantar a perna? Não, não pode. Não por um tempo, não tem como. Pode virar a perna um pouquinho mais? Mas eu acho que assim vai dar. Agora que coloquei o Rayvon em uma posição confortável, que me faz acessar a área adequadamente, é hora de retirar o amiguinho dele. Nossa. Eu estou olhando no espelho onde o tumor estava e é um alívio. Estou louco para ver minha namorada. Sei que ela vai ficar muito feliz. Porque acabou e agora a gente vai poder levar a vida como queremos. É só mergulhar de cabeça, andar, correr e todas as atividades que eu não podia fazer. Vai ser ótimo. Eu estou feliz por você ter se livrado disso. Você é um cara doce, você tem uma grande personalidade. Eu não me preocupo porque eu sei que você vai se sentir muito feliz internamente, sabe? Sim, senhora. Eu agradeço, doutora. Muito obrigado, doutora. Ah, não tem de que. Foi divertido. Tchauzinho. Tchau. Doutora Lee, você salvou a minha vida. É tipo, eu sinto que me afoguei e ela foi lá e me trouxe de volta. Me ressuscitou. Então é incrível. Tenho umas oito semanas da minha consulta com a doutora Lee e do procedimento. Isso me mudou muito. Tipo, eu me sinto melhor como pessoa. Estou mais confiante. Antes, quando eu me sentava em cadeiras, eu tinha que me mover. E às vezes eu tinha que me ajeitar assim. E agora, depois que sumiu, eu consigo. Olha só. Eu sento direito agora. Você se sente melhor? Sim. Me sinto muito melhor. Agora que tiramos, eu saio mais, eu vou ao parque, posso jogar basquete melhor, eu posso me mexer, eu posso defender como eu quero na quadra. Eu consigo fazer isso. Não tem mais nada se mexendo nem pendurado aqui. Acho que nunca vi você tão confiante como agora. Nossa vida sexual é diferente. Sim. Você não se preocupa com o que está lá embaixo. Nossa vida sexual está melhor. Sou mais ativo. Acho que nada vai me segurar agora. A doutora Lee me transformou em um homem bem melhor. Parado na frente do consultório da doutora Lee, estou me sentindo animado hoje. Estou pronto para resolver isso. Tive que carregar tudo isso por muitos anos. É simplesmente um peso tremendo. Pode sentar, a doutora Lee já vai chegar. Obrigado, gente. De nada. Eu quero ser normal de novo, sabe? Eu não quero sentir esses sentimentos mais. Eu espero que hoje eu não precise. Olá, você é o Tommy? Sim, sou eu. Como está? Oi, doutora Lee. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Bem-vindo. Bem, obrigado. Como posso te ajudar? É que eu tenho um caroço aqui na minha perna, olha. Há quanto tempo tem ele? Há uns 12 anos, mas nos últimos anos ele cresceu muito e ele dói. Realmente, me causa muito desconforto durante o dia. Trabalho em construção, é muito físico e meio que parece uma pressão. Tá bem. Deixa eu dar uma olhada pra ver o que você tem. É. Eu tive muitos pacientes que, assim como o Tommy, trabalham com algo manual. E esse pode ser um trabalho muito difícil quando você tem um calombo enorme. Porque se você está se debruçando, se estiver em um lugar apertado ou se movendo muito, um calombão que não deveria estar ali te atrapalha demais. Deixa eu dar uma olhada nisso. Acho que... Você pode ficar com essa roupa de baixo. Você consegue puxar pra cima? Johnny, venho. Não usamos roupa de baixo com muita frequência. Acho que isso pegou ela desprevenida. O Tommy me assustou um pouco com seus movimentos rápidos. Eu não gosto quando as pessoas tiram tudo na minha frente. Tommy, use roupas de baixo. Então, olha só. Parece com um nevo lipomatoso superficial. Me faz soar inteligente, mas só significa uma pequena área de gordura que está se juntando em uma herniação. Mas agora não tem mais pra onde ir. Ele não pode mais crescer pra frente. Começou a crescer num nível, digamos, mais profundo. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas eu costumava malhar muito na academia. E estava fazendo agachamentos quando estourei a perna. Depois foi quando tudo isso começou. Entendi, entendi. Como isso está saltando da pele dele, parece que esse pode ser um nevo lipomatoso superficial. Que é onde as células de gordura estão mais em cima. Então, na verdade, parece que estão saindo da pele. Por que não deixa uma parte sua na Califórnia com a gente? Onde eu adoraria. Que bom. Vamos manter você bem confortável e eu te vejo em breve. A doutora Lee me disse que ela vai remover meu caroço hoje e isso me deixou muito animado. Eu estou muito ansioso pra começar com isso. Concurso de pernas sexys, lá vamos nós. Não estou preocupado com as cicatrizes. Eu tenho cicatrizes mentais. Essa é a pior parte. Estou sentindo um alívio enorme, como se tivessem tirado uma tonelada dos meus ombros. Nossa. É. É muito mais pesado do que eu pensei. Aham. Eu acho que tudo vai mudar agora. Minha autoestima estava no chão. BAM! Agora está aqui em cima. Ok. Você é incrível. Foi bom te conhecer. Você é mesmo. Tchauzinho. Obrigado. Se cuida, tá? Estou pronto pra tocar a minha vida pra frente. E não tenho palavras pra descrever como eu me sinto sobre a doutora Lee. Ela é incrível. Esse foi um caso divertido, né? Ele era muito fofo. Ele era o tipo de paciente que vemos que não tem vergonha de tirar a roupa no meio do consultório. Pra ele é tranquilo. E quer saber? Ele tinha pernas muito sexys. Então, tudo bem. Ele tinha umas pernas muito bonitas mesmo. Agora são ainda mais sexys. É, depois que ele pôr uma saída, eu fiquei, meu Deus, olha, tá bem, hein? É, as pernas estavam bonitas e dava pra ver que eram musculosas quando ele flexionava. É mesmo, elas eram muito boas. Era tipo um concurso de pernas. Vamos pensar nos exercícios que podemos fazer pra ficar com pernas sexys. Enquanto eu sento e como um cookie. O Tommy fez a cirurgia há três meses e ele tá fantástico. Não tá sentindo nenhum desconforto. Conseguiu voltar ao trabalho pra sustentar sua família. Eu só espero que ele esteja usando roupas de baixo. Eu só espero que ele esteja usando roupas de baixo.